E aí Natal para combinar Né com o Halloween Na verdade nada a ver Deixa eu trocar a música Bora rapaziada Mano, franquinho afiado Meu parceiro Confia lá Full Halloween Olha que bonita E aí editor Então toma a printzona aí Toma A gente tem que ganhar Antes dos 10 minutos Ok, ok Olha lá, olha lá Primeira kill Quase finalizei Aqui deram o KS Puxa, puxa, puxa Puxa a tartaruga Puxa a tartaruga Nada rapaziada Ninguém puxa a tartaruga aqui não Aqui é na raça Ok, ok Tá ok Só sai Pardal mandou um real Zequinho Foi o Vitu Que te ensinou a jogar Assim de franco Piadíssimo Inimigo eliminado Não, vou deixar Você pegou a minha kill Pelo amor de Deus O cara ficou imune Eu ia te salvar Eu ia puxar ele pra torre Confia Agora, né Ia puxar pra torre Rapaz Eu ia roubar essa Me deixa roubar Me deixa roubar Olha aí rapaziada Vocês viram como é ruim Esse garoto é ruim, né Ó rapaziada Na minha cara Ela fez isso Não acredito Na minha cara O que que eu fiz? Matou a Eudora lá Fiquei triste Fiz a maior play bonita Vai, mas eu tenho que ficar Fortinha também, né Cuidado com a temana É, eu tenho vergonha Rapazada Cara, cada última É uma kill aqui Entendeu? Cada última kill Vamos, naninha Vamos, naninha Vamos, naninha Vamos, vamos Pegar nós Pegar Não deu certo a play Não tem problema, naninha Foi legal pra caramba Hora de ensinar uma lição a vocês O ult não está pronto O inimigo desapareceu O Zick não puxou pra nós, né Sim, sim, sim Ó o carambolê que está doendo ali O Zick, esse cara quer me pegar Vai não, vai não Pode ficar suave Aí, ó, confia, confia Eu tenho você Pra roubar Ah, não, humilde, humilde Ah, não Era minha, era minha Eu ia pegar Os cara está lascada Eu vou fazer um mob speed agora Quero ver quem vai correr de se roler Uh, peguei ali Vamos vir Eu não tenho condição de jogar assim Vamos fazer tempo Vem blocar pra nós a Turtle Ó, essa naninha é muito fofa, vamos dar o emote dela. Bora. Olha, tá sem vida. Solado, solado, maluco. Ok, formar o buff. Não, o Bruno vem retão, meu parceiro. O Bruno vem retão, quero nem saber. O Bruno achou que ia roubar, me dá um abraço. O Bruno veio, tipo, me dar um abraço, pior que foi real, né? Olha lá, ela rouba a buff, rapaziada, que isso, cara. Vou deixar mais kill, não. Tinha três magos ali, tinha três magos, você pegou a turtle, pra quê? Mas mago é pro buff da tartaruga, é pro jungle? Tá, mas você é o tanque. Quem disse, eu sou o jungle? Vou salvar a Lilia ali, né? Mas vai fazer sucesso agora. Tá banida, tá banida, quero nem saber. Quase, quase de pertinho. E o Bruno? Tem como você vir pra cá? Tem heróis aqui. Tem heróis? Cara, eu queria pegar o Bruno. Tem heróis aqui. Vamos levar essa... Tem o taninho ou não? É, depois daqui 10 segundos eu posso, mas antes disso eu tenho que, né, esperar. Olha lá, o Teresla morrendo lá. Eu acho que eu vou salvar ele. Vamos, Teresão. Isso. Capturada, capturada. É a minha. Ué, capturada. Tereza, você não deixou... Bate crítico. Não, daqui a pouco. Daqui a pouco vai bater. Obrigada. Obrigada. De nada. Mas, poxa vida, você deveria ter deixado... Obrigada. Faz furo, vou fazer, vou fazer. Vou fazer o voz do vento pra ele ficar mais rápido. Ó, agora. Operadores, por favor, me ajudem a roubar as kills do Ziki. É importante pra mim. Agora, rapaz. Vocês querem um criticão, né? Vocês gostam de crítico. Ó, eu tô curando vocês e cuidando de vocês pra vocês me ajudarem. Olha aí, rapazada. Vamos. Eu ajudo, Carla. Olha que foco. Gostei. Eu gostei da moderadora. Ela é fofinha. Nossa, já morreu? Que isso, mano. Não me deu dano, rapazada. Tá broken. Tá broken, tá broken. Agora sim, né? Se você era bom de franco, por que você pegou o Léo, então? É porque o time dos caras lá, os caras eram profissionais, cara. Eu falei pra você. Vamos matar, vamos matar aqui, ó. Ali vai ficar prata. Vamos, vamos matar. Isso é legal. Nossa, tá em cor. Quase fui de base. Um buff? Mais um buff? Vou voltar em você e aí a gente mata o Bruno, beleza? Tá, beleza. Tá, beleza. O Bruno morreu de pé, cara. O Bruno é o Rock Lee, né, mano? Ele cai atirando, cai e fica de pé ainda. Olha, eu tô três, hein, já. Quanto que a Nana tem, cara? Olha, agora ia pegar nós. Que isso, só KS. Só KS, rapaziada, aqui. Esse moderador Terizla é muito bom, esse moderador Terizla, viu? Ele é bom? É a Flower. Ela é boa. Vou dar B, vou dar B. Aí, tamo forte, hein? Eles nem Halloween, hein? Dá ali, dá ali. Crítico não tá batendo, rapaziada. Agora daqui a pouco. Boca mana, repui. Boca mana, repui. Boa, boa Lilinha, boa Lilinha. Perfeita. Olha, a Lilia, além de ser Halloween, ela tem o Vical de Halloween. Ela é toda completa. Ah, a gente não colocou, verdade. Porque ele tá combinando, né? Eu não tenho o Vical de Halloween, né? É verdade. Ninguém pensou nisso. Ela pensou. Até você não vai vir aqui pra... Vamos lá, vamos lá, puxar o peixe. Vem. Vamos ver se você... Você puxou? Vamos. É agora, hein? Tá tudo aqui. Vocês renderam? Ah, renderam, clã. Renderam. Quase, tropinha. Quase, mano. Ia matar os dois ali ainda. Aí, ó. Fala mal aí do meu Frank aí. A nossa N3 de Halloween com 1x1. Olha lá, um aonde que, ó. O Brunão até caiu. Entendi agora. Mas tá bom. O motivo da gameplay era só pra mostrar as skins mesmo de Halloween, tá, rapaziada? Então, se puder deixar o like e gostar desse tipo de conteúdo, peça aí nos comentários qual é a outra tropa que vocês querem ver, qual que é o outro esquadrão, o que vocês querem ver. Lembrando que eu sempre atualizo esses vídeos. É nóis, rapaziada. Focha, abraço no seu coração. Deixa o likezão. É nóis. Valeu. Falou. Valeu.